A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, eu comecei mesmo a ficar temporadas longas fora do Brasil, em Boston, no caso, com 17 anos Então eu chorava, né? Ainda já tinha começado essa história de Skype, então eu até conseguia me comunicar melhor com os meus pais Mas mesmo assim... Saudade bate forte, né? Ah, bate o Brasil, o calor, né? Do brasileiro, a gente encontra em poucos povos, né? Esse calor, esse aconchego, né? Que existe aqui Você falou em desafio, né? E na hora da tua apresentação, eu disse que você tem essa vertente de juntar o clássico ao pop Como surgiu essa ideia? Olha, surgiu com um projeto que chamava Tribos Em que me encomendaram para alguns pianistas videoclipes juntando tribos diferentes Só que ninguém quis juntar estilos musicais diferentes Então juntaram tribos, então os dançarinos com música, né? Tinha um clipe com a tribo dos tatuados e a música, né? Como que a música interagia com isso? Eu falei assim, eu quero fazer com rap E eu fiz o primeiro rap com o Projota Foi a primeira música que eu fiz nesse estilo Daí agora, esse ano, eu lancei uma música com o MC Garden Então é com o funk consciente que ele faz Sempre adepta, sempre aberta a novas experiências, né? Isso é legal Ah, sempre, isso estimula, né? Eu tenho um problema, né? Que eu nem sei se é bom ou se é ruim Mas eu fico muito entediada, assim, com muita facilidade Eu estou sempre entediada Então, novas experiências sempre... Buscando coisas novas É Perfeito Vamos tocar também? Vamos lá Vamos tocar Juliana, tocando para a gente hoje O que você vai tocar? Eu vou tocar agora um trecho de Chopin De um noturno de Chopin Vamos lá, é contigo E aí Amém. 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 Olha lindíssimo, e você nunca senti falta de cantar? Eu tenho sentido recentemente. Eu na verdade, quando estava na faculdade de música eu fiz na USP aqui no Brasil, em paralelo aos cursos fora do Brasil. Eu tinha que cantar no Choral da USP então nós chegamos a fazer até Sinfonia à Nona Sinfonia de Beethoven numa sala lã de São Paulo e eu gostava de cantar masnenauca. realmente quis desenvolver isso. Eu tenho tido essa vontade agora. Vai dar super certo. Ainda mais que você já cantou em coral, da USP, que é um coral maravilhoso. É, um coral lindo. Mas eu tenho... Agora eu tenho essa vontade. E você quer cantar que tipo de música? Olha, então, isso eu ainda preciso me achar. Eu gosto muito de MPB. E aí você casaria? Eu canto com o piano. Seria perfeito pra você? Seria isso. É aquilo, né? A gente chega a uma época da vida e eu tô com 29 anos. E o ano passado eu comecei a questionar. Foi antes de eu engravidar. Eu tava questionando e falei assim, gente, vamos pensar então que eu já tô perto dos 30. É uma etapa. Agora a gente precisa de algo novo, né? Então, dos 30 aos 60, algo novo, né? Então, desenvolver uma técnica nova. Foi até quando eu resolvi investir mesmo nesse projeto de crossover. Que eu gravei outro... Não só esse clipe com o funk, que eu gravei outro clipe. Justamente por isso. Por precisar... Por sentir que uma fase tava acabando. E justamente nessa época que eu comecei a pensar nisso, em novos desafios, foi quando eu engravidei. Então, realmente era o fim de uma fase, né? E nessa nova vai virar o canto. E vai ser uma delícia você cantar com o seu filho. Já pensou? Que gostoso. Você no piano. Eu já toco... Eu toco com ele, ouvindo. Ele fica tão feliz. Ele gosta. É, naturalmente, acho que durante toda a gestação ele acompanhou você no piano também, né? Acompanhou. Existem terapias, né? Que indicam isso, né? Que a música vai acalmando, né? É. Mas ele é calmo ou ele é agitado? Não, ele é calmo. É que assim, eu vou falar a verdade. Eu não tenho muita experiência com bebês. Eu, a minha... Eu tô fazendo estágio agora com o meu filho. Com o André. Porque a minha... É o primeiro bebê da família. Então, eu tô aprendendo tudo com ele mesmo. Mas eu sinto, quando eu coloco ele ouvindo música, quando eu coloco ele ao meu lado, porque eu tô estudando piano, ele gosta. Essa identificação já acontece, né? Isso é muito bacana. É. E eu fui pra vários palcos importantes com ele. Eu fui pro Carnegie Hall com ele na minha barriga. Ah, tá. E principalmente no final da gestação, que eu tava mais sensível, né? Por causa dos hormônios. Então, eu lembro que tiveram alguns palcos que eu chorava enquanto eu tocava. Juliana, você já falou pra gente ter essa sua paixão pro Brasil. Você gosta de estar aqui, de acontecer aqui. Como que você analisa hoje o mercado brasileiro pra música clássica? É um mercado difícil. Olha, nós temos... Que o mercado cresceu, cresceu bastante. Isso não posso dizer. Mas o Brasil não tem a tradição pra música clássica. Então, se você tá na Europa, como existe a tradição, tem uma orquestra por teatro. Então, aqui já temos poucos teatros e manter uma orquestra é caro, né? Ainda, a impressão que eu tenho é que parece que quando a gente fala música clássica, parece que é uma música elitista, né? Que não chega a todo mundo, não chega a todas as pessoas. É, mas chegou a ela com o caminhão de gás. Com o caminhão de gás. Isso é verdade. É verdade. Isso é verdade. Embora hoje a gente tenha algumas apresentações abertas, inclusive no próprio municipal, aqui em São Paulo, preços populares, por sinal, que acaba atraindo esse público. As pessoas não gostam. Mas mesmo assim, existe a resistência. É porque elas não conhecem. Eu acho que as pessoas têm medo justamente por ser muito ligado à elite. É, porque o público, geralmente, é um público de classe média alta. E quando você leva... Aliás, quando eu fiz esse primeiro clipe com o Projota, eu queria levar para a comunidade. Nós fizemos em Lausanne Paulista, que foi onde ele nasceu. E quando você leva a música clássica para as periferias, para as comunidades, ela é muito bem recebida. Sim. A questão é que a infraestrutura para levar, então você vai levar uma orquestra. No meu caso, eu levo só o piano, já é difícil. O piano já é difícil, né? É diferente de você ter uma flauta ou um violão, né? Que você coloca na mochila. Olha, se você for pensar, levar uma orquestra, só a quantidade de cadeiras e estantes que você tem que levar é um caminhão. Não dá para levar num carro, né? Então, é realmente microfonar todos os instrumentos. Então, não é uma tarefa fácil. Então, para levar realmente, para democratizar a música clássica, não é apenas falar assim, ah, então hoje é a entrada de graça no teatro. As pessoas não se sentem... Os teatros são... Tem todo aquele glamour do teatro que as pessoas não se sentem convidadas, né? As pessoas mais unidas... Não se sentem atraídas aí, né? É, por isso que tem que ir até a comunidade fazer o que você está fazendo, né? Só que ela não foi só até a comunidade. Ela tocou... Ela falou de cantar, eu estou com isso de cantar na cabeça. Eu acho que você tem que cantar. Ela foi para o Cazaquistão, ela se formou na França, enfim, e foi para vários outros locais, né? Como que é tocar no Cazaquistão? Eu fiquei impressionada, porque todos esses países que são ligados, né, aos problemas que nós ouvemos falar, a gente não imagina que existe o lado rico desses países. E o Cazaquistão tem muito dinheiro, tem muito recurso, tem orquestras incríveis, orquestras muito boas. E é engraçado que, não apenas lá, mas eu na Europa, em turnê, eu já fui solista da Orquestra do Cazaquistão, então eles têm nome na Europa, eles são bem conceituados, são bem conhecidos. Que interessante. E as salas de concertos são enormes e são salas com uma estrutura incrível. Juliana, eu sei que você já preparou para a gente mais chupã, é isso, né? Isso. Mas antes disso, você tem uma palhinha pop para a gente? É possível isso? Olha, eu tenho... Como que é isso? Não tem como fazer aqui, sabe por quê? Por quê? Não é apenas o piano e a voz. É bom de explicar até para o público de casa, é isso? Eu tenho junto a parte de música eletrônica que entra. Entendi. Então, é o piano, junto com a produção, então tem um produtor musical que mistura a música eletrônica. No caso, não necessariamente sempre música eletrônica, eu já fiz clipe com uma banda de rock junto. Depende do formato e da música. Então, tocar assim, simplesmente... É um casamento de instrumentos que você precisa justamente para isso. Perfeitamente. Então, vamos de chupã. Aliás, por que chupã? Eu sou apaixonada por chupã desde que eu era pequena. Eu, quando eu era nova, que eu ia escolher repertório, eu pegava os discos de chupã e ficava ouvindo para ver qual música eu ia aprender. Ah, gente. Isso de criança. Então, vamos lá, então. Então, tem mais chupã para a gente aqui, Juliana Agostini, tocando aqui no Tudo Posso. Vamos lá. Que música é essa agora? Fantasia Improviso. Perfeito. Tchau. 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 Brilhante, né? Espetacular. E a gente aqui, vocês de casa também perceberam, esses dedos flutuam por essas teclas. É mágico de ver isso. E ela fica concentradíssima, né? Eu fico. Eu realmente, eu entro na música. Dá um pouco de tensão, não? Tensão, não? Não tenho mais, sabia? Às vezes, assim, quando é uma música nova, é uma coisa, é um repertório novo, então é uma estreia, daí você vai um pouquinho mais tenso. E daí, mas você acostuma, porque, na verdade, é um trabalho de autoconfiança que você acaba fazendo por uma vida, né? Perfeito. Juliana, muito obrigado. Nós mostramos para vocês aí de casa os contatos da Juliana. Tem o site julianadagostine, tudo junto, né? .com.br. Tem Instagram também. Juliana D'Agostine, Instagram. Vamos acompanhar esse grande talento, talento nacional do nosso país. É verdade, o nosso país. Gente, nossa, isso é bacana. Ela é loira, mas hoje é do nosso país. Nosso país. Não, nos Estados Unidos, não. Não, e o nosso país é bem mais legal, né? De fato, eu concordo com você. Bom, vou te convidar para comer nosso bife de ancho. Você come, Carmen? Eu estou sentindo o cheiro aqui, eu já estou com fome, estou com vontade. Nossa convidada, então, hoje. Nossa convidada, tá bom? Tá bom, obrigada. Intervalo, já voltamos, então. Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.